Bom, boa tarde a todos, muito obrigado àqueles que nos assistem pela internet, obrigado pela presença, obrigado aqui ao Zé Ricardo Cacheta, que mais uma vez tem você aqui em patrocínio, companheiro, amigo, que conduz tão bem, um grande empresário, mas que acima de tudo é um patrocinante de coração, não está mostrando aqui, mas obrigado, Glaucio, por estar aqui conosco, da diretoria, vereadora Marcilene, que está aqui presente, ao meu lado aqui, a Daiane, então, seja bem-vindo. A São Geraldo é a última das creches que faltava para a gente finalizar esses ajustes aqui, cadê o secretário de Educação? O secretário está aí com os nossos termos, agradecer demais a todas as creches, como eu disse, o Zé, é uma experiência muito grande que o nosso governo dá, e eu queria aqui dizer, ao longo desse tempo todo, desses anos de trabalho, não só agora como prefeito, mas também como deputado, todos vocês sabem disso, o carinho que nós sempre tivemos, com todas as creches nossas aqui, parabenizar você também, Daiane, pela iniciativa, a guerrida, eu costumo dizer que é sempre bom, que não tem a atenção, não tem aquele tempo para estar envolvido em outras, como é a importância, mas dizer a você, de coração, que eu tenho um carinho especial, com todas as nossas creches, em especial com a São Geraldo, que desempenha um trabalho fenomenal, mas é importante, às vezes, a gente dizer que o trabalho do prefeito, ele não é só para um segmento importante, hoje o Zé ainda estava contando de outras cidades, a Labuta, de outros prefeitos, nós estamos passando por um momento de muita dificuldade. Vou registrar aqui também, a apresentação da cidade, sempre bem-vindo, conhecia você só de nome, Danilo Pedrosa, mas está aqui como um grande membro do Conselho. Seja bem-vindo aí. Bom, retomando, é importante dizer do carinho que a gente tem na condução, e que o nosso objetivo, sempre, na nossa gestão, que possa assegurar um carinho especial, para que todas essas creches pudessem ter o desenvolvimento e o trabalho como está tendo. Quero reafirmar mais uma vez, que o nosso governo, Zé, é um governo parceiro, é um governo de parceria com todas essas entidades, e desde que eu assumi, procurei de forma muito clara, trazer os pagamentos, o apoio, porque às vezes não é só dinheiro, às vezes falta um apoio, falta uma presença, e a gente está lá junto, então é importante agradecer vocês por isso também, o trabalho que é feito, ele é muito importante. Eu fico muito... Juridicamente, é isso que é importante a gente dizer, no passado, às vezes, eu até falei hoje pela manhã, correto, Glaucio, que às vezes a gente não tinha nem o dinheiro para repassar. Dessa vez, nós tínhamos o dinheiro, mas não tínhamos a fundamentação, às vezes, jurídica, para estar embasando, é um momento novo, acredito que na vida de muitos, eu sei que já está mais para lá, né, Zé, deve ter passado alguma pandemia, mas lá para trás. Então, é um momento novo, então, vamos dizer assim, a nossa procuradoria entendeu que tinha que analisar com muito carinho, entendo que o procurador está correto, de buscar as medidas, tendo em vista essa nova modalidade de prestação de serviço, né, está diferenciada, vamos dizer assim, daquilo que foi acordado, é todo ano, né, que as aulas presenciais para esse sistema novo. Mas eu fico muito feliz de ter tido essa iniciativa, da própria Secretaria de Educação, com as demais creches aqui, e termos chegado a esse entendimento de fazer esse protocolo do Covid, né, atendendo a essas normativas agora. Então, eu espero, do fundo do meu coração, que essas creches possam retomar as aulas, viu, Daiane? Esse é meu objetivo, viu, Zé? Não é, viu, Glaucio, não é ficar aqui, vamos dizer assim, postergando, ao contrário, o objetivo do município, vocês, quero aqui, inclusive, cobrar esse depoimento, são testemunhas, que esse município vem pagando em dia, corretamente, quer dizer, nunca tivemos problema algum. Mas é importante dizer, como foi um fato novo, agora, graças a Deus, nós hoje estamos, trouxemos toda a imprensa, para dizer e para mostrar, né, a realidade, o carinho, que a gente tem com as creches, e queria finalizar, dizendo o seguinte, é muito triste, falei isso aqui hoje pela manhã, e falei também na reunião, aqui na quarta-feira, é muito triste, quando a gente vê, Zé Ricardo, alguns atores políticos, né, se aproveitarem, a realidade, não tem esse perfil, e eu acho que o diálogo, é o caminho, para a gente resolver, né, pela, como eu disse, hoje, a Glaucio, pela primeira vez, né, antes a gente tinha os problemas, que às vezes não tinha o dinheiro, mas o município encontrava a solução, agora, estava até mais fácil, porque o recurso a gente tinha, nós tínhamos, era uma temeridade jurídica, né, por essa nova modalidade, mas eu tenho certeza, que você não apoia isso, aí, eu acho que nós achamos o caminho, aí, é muito bom saber disso, no mais, era isso, né, e quem, a gente tem aí, o apoio, e você tem muita missão, lá pela frente, agora, né, com um novo jeito, de apresentar, a gente está tendo, vamos dizer assim, bem claro, uma felicidade, muito grande, do nosso município, está passando por um momento, bom, em relação, a outros municípios, bem explicado, com relação, ao controle da Covid, mas a gente sabe, que as aulas, nós marcamos, aí, um retorno, para 3 de agosto, mas ainda, é uma icógnita, né, a gente não sabe, nem tem condições, hoje, de dizer, que volta mesmo, né, então, esse é o nosso, nosso recado, é a nossa palavra, uma palavra de, acima de tudo, uma palavra de conforto, de saber que, é, com bom dia, com amigos, a gente resolve as coisas, né, Então, da nossa parte, é isso, correto, Deleida? Então, vamos ouvir aqui, a nossa coordenadora, Baiana. Boa tarde a todos, gostaria de agradecer, prefeito, né, por ter, é, atendido, as solicitações das creches, e, deixar claro, para a sociedade, que, a obra social em São Geraldo, assim, como todas as outras creches, nós somos neutros, nós não temos, nenhum tipo, de envolvimento político, nós não envolvimento, não, nunca nos envolvemos, nunca chamamos ninguém, porque nós, sim, tentamos, e sempre vamos tentar, ter um diálogo pessoal, com o senhor, com o senhor secretário, né, municipal de educação, porque é assim que a gente, né, trata diretamente, nós não precisamos de ninguém, para mandar recado por nós, porque nós, tentamos, né, até então, esse diálogo, essa proximidade, que deve existir, porque nós não temos nada, para esconder, de ninguém, então, a obra social em São Geraldo, ela é uma instituição, filantrópica, independente, né, com a parceria, com o município, que sempre, né, na medida do possível, está nos atendendo, temos essas dificuldades, desse ano, foi claro, para todos, que não é fácil, a pandemia, há problemas em todos os setores, entendo, que a prefeitura, tem diversos segmentos, para poder, gerenciar e administrar, no entanto, fica aqui, prefeito, né, a, nosso agradecimento, por ter, né, chegado aí, num ponto comum, para a gente conseguir, atender o que é o principal, que é, a expectativa dos pais, a expectativa das crianças, que também precisam, desse entendimento, porque as crianças, da educação infantil, trabalham, e elas se desenvolvem, integralmente, também pela adaptação, então, a adaptação escolar, e a proximidade, com os educadores, é muito importante, tanto que o município, já vem desenvolvendo, desenvolvendo, né, esse trabalho online, tanto com as creches, quanto com a pré-escola, nós também, esperamos estar, né, à altura, desenvolvendo, por favor, passei essas informações, para a diretoria, Educação Infantil Municipal, né, quando a gente começou, a desenvolver nossas atividades, então, é isso que nós queremos, nós não queremos, rivalidade, nós não queremos, entre meios políticos, nós queremos, desenvolver o nosso trabalho, educação, conforme, tem que ser, segundo o convenhamento, segundo o que a, a nossa cidade, necessita, então, agradeço, em nome das quatro instituições, né, que foi possível, realmente, a gente chegar, num comum acordo, e estar, bem aí, diante da nossa sociedade, diante, né, dos nossos pais, e principalmente, das nossas crianças, que é o mais importante, obrigado, prefeito. Obrigado, Taiane, Zé, agora a gente, mesmo que você não queira, antes, você vai falar, nem que seja um pouquinho aqui. Pois é, boa tarde a todos, muito obrigado, 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 pela atenção, pelo empenho, e ajudar a resolver o problema, problema que não tem, vencido, nem vencedor, quem ganhou, foi as crianças, lá da creche, com certeza. E parabéns ao seu empenho, do Gerona, da Diana, da Glaucia, do Danilo, e de todos aqueles que, envolveram nessa luta, com o mesmo objetivo, e tudo foi, concluído, de maneira, satisfatória, para todo mundo. Muito obrigado, Zé. A gente finaliza, então, agradecendo, Daiane, mais uma vez, o secretário, está aqui, com o nosso termo, nós vamos, já deixar assinado aqui, né secretário? Exatamente. A Glaucia, a Glaucia, é que assina, né? Então, você já pode assinar, secretário, que aí, já deixa pronto, já, depois você já acolhe, as assinaturas, da Glaucia, pode assinar aqui, Glaucia, depois você pega, do Odile, que é seu esposo, né? Isso. Então, pode assinar junto, aí também. Muito bem, parabéns, foi uma solução, graças a Deus, tudo organizado, mais uma vez. Zé, se você gosta muito de política, aí você quer fazer política, né gente? Fazer uma política séria, né Marcilene? A gente fica muito feliz, de ter um bom senso, nisso tudo. Nós agradecemos, a imprensa, eu pergunto, todos eles. que Deus nos acompanhe. Tá bom, vamos lá então. Bom Deus, todo mundo. Eu pergunto aqui, eu pergunto na rádio, eu pergunto, eu pergunto fica aberta para o prefeito e os demais responderem. O diálogo, foi possível, através do diálogo, chegar a um acordo que atendesse aí as entidades. Minha pergunta seria a seguinte, além do repasse que vai ser acertado, né, o repasse vai ser normalizado, quais os termos desse acordo, desse meio termo que a negociação chegou? Quais os termos principais desse acordo? Nós elaboramos um protocolo especial que é para a atuação nesse momento de pandemia, em que as creches se comprometem à realização dos trabalhos de educação via o sistema EAD, sistema dirigido, e as creches apresentarão aí esse trabalho para avaliação da Secretaria de Educação, que vai dar seguimento. cada creche tem uma metodologia diferenciada, né, nós sabemos que, como a própria Daiane falou, que é difícil, que criança de zero a três anos, como é que vai ser essa educação, mas a didática e a metodologia vai ser desenvolvida para que seja ferido. é importante ressaltar que, por esse plano, nós estamos retomando os pagamentos desde 1º de maio, viu, Danilo? Estamos retomando, né, o pagamento. Nós fizemos um ajuste com todas as creches de reduzir a 50% dessas despesas para que seja feito nesse período. ressaltando que, tão logo retomemos as iniciativas das aulas presenciais, os repassos serão de formas integrais. Rádio Difusora. Boa tarde, Fernando Cássio, Rádio Difusora 98. Daiane, enquanto representante do Centro de Educação Infantil, qual foi a maior preocupação dos centros nesses dois meses em que o repasse do Fundeb não foi feito? Na verdade, a nossa preocupação era ter um diálogo com o município para a gente poder estar fazendo o que os dois querem, que é atender a população. Então, as dificuldades nossas era ficar, às vezes, sem esse recurso, sem a garantia do recurso e poder, né, comprometer as instituições a longo prazo. No entanto, né, já que nós conseguimos resolver isso de uma forma, né, amigável, é o que nós sempre quisermos, né, nós não queríamos que tomasse essa proporção, não era desejável, mas, no entanto, nós chegamos agora no denominador comum que o que importa realmente é o atendimento das crianças, também a preservação de empregos, porque nós trabalhamos em quatro entidades que tem 73 funcionários, né, nós precisamos aí estar gerenciando esses recursos que vão chegar de forma a não prejudicar o atendimento das crianças e, então, o nosso medo era esse, a longo prazo, comprometer as instituições e, né, por conseguinte, o atendimento, mas é lógico, né, que o prefeito e, assim como nós, buscaremos alternativas para que isso não acontecesse. o doutor César, da tarde, que foi Zona 95, prefeito, com relação a esse repasse, as parcelas que estão em atraso serão repostas também com esse mesmo valor? Sim, retroagido a 1º de maio, né, o nosso processo, 1º de maio, nós já fizemos o pagamento, salvo engano meu, secretário das outras três creches, né, e a São Geraldo deve ser quitado hoje à tarde ainda e o Zé prometeu fazer um churrasco ponta própria, dedo, nós vamos lá também, na São Geraldo, lá na São Geraldo, né. Boa tarde, Jânio Luiz, Rede Moda FM, boa tarde, prefeito Romarra, Daiane, aos demais diretores, a minha pergunta, está em algum momento vocês, da diretoria, se manifestou entregar a creche aos cuidados da Prefeitura e não pode patrocínio? Não, na verdade, o que que acontece? As instituições, elas são muito antigas, elas já estão, fundadas há mais de 30 anos, então isso não é possível, né, dentro da nossa instituição, a gente sempre teve essa abertura com o prefeito, ele sabe da nossa dedicação para com a obra social São Geraldo, o Centro de Educação Infantil São Geraldo, e não é do interesse da instituição municipalizar, isso não é um atrito, né, entre nós, pelo contrário. Deixa eu te ajudar a responder aqui, nós não queremos creche não, viu, Jânio? Então, você vai ficar quietinha lá, fazendo seu trabalho, que é isso que nós queremos. É, então assim, eu creio que o prefeito tem muito mais trabalho do que pegar creche. Então, nós estamos aí, sim, para cuidar da obra social em São Geraldo, Centro de Educação Infantil em São Geraldo, sempre que possível está conveniando com o município, porque a parceria, ela é necessária para o desenvolvimento, dentro da abertura de vagas, por mais creche, né, prefeito, que o senhor construa, é difícil, não é fácil atender todo mundo. E nós estamos aqui para competir, tá? Que fique claro, nós não estamos aqui para competir, nós estamos aqui para somar, e nós estamos aqui para poder estar atendendo a população patrocinense, de forma, né, sempre a valorizar a educação infantil. Então, não é interesse da obra social em São Geraldo municipalizar, e o prefeito também não tem essa vontade. Daí, ainda com você, com relação a você como presidente da associação, e aos diretores aí desses centros, que os que trouxeram aí nos últimos dias, é um encerramento de contrato de trabalho de alguns professores, com esse repasse que a prefeitura, neste momento, que está fazendo. Como é que fica essa situação? Alguns já estavam até com um aviso prévio e tudo mais, como é que fica neste momento essa situação devido a, a gente sabe, esse momento de pandemia, a TV é um trabalho. Isso, apesar da gente ter essa representação, né, nós temos diretorias próprias, cada diretoria, ela é independente, autônoma. Então, cada instituição deve observar, né, como está, como ficará essa questão, se vai redor, reduzir, se vai manter, se o saldo será suficiente, mas o importante é que não pare o atendimento. Então, eu creio que isso é uma coisa muito subjetiva a cada instituição. Então, cada um vai olhar, mas a gente vai sim estar protegendo, vai sim estar garantindo, né, esses empregos da melhor forma possível, aí eu não posso responder diretamente pelo outro, porque envolve questões administrativas próprias. Então, apesar da gente ter esse consenso, que são os quatro centros, cada um vai olhar de acordo com o seu caso, de acordo com a sua possibilidade, tá bom? Pode deixar aqui a minha participação na pergunta, prefeitamos, poderão responder. Há um acompanhamento por parte do Ministério do Público com relação a esse repasso do FUNDEF junto com a Prefeitura, junto com as creches? Existe, antes de responder a pergunta formulada pelo repórter, já, só precisar complementar o que a Daiane diz, nós acertamos com cada creche que não haja dispensa, no máximo, suspensão de trabalho, para que os trabalhos dizia, é esse o maior esforço nosso, inclusive foi um dos pleitos aqui junto com a vereadora Marcilene, junto, para que a gente mantivesse os empregos, isso nós estamos fazendo com essa certeza de que não vai haver as demissões, vamos dizer assim. Com relação à conferência, sim, tanto, todos os atos públicos são, né, gerenciados, podem ser questionados por qualquer cidadão, mas especialmente pelo Ministério Público, que tem toda autonomia e dever legal de fiscalizar e acompanhar, em específico das creches, sim, nós temos prestação de conta de cada creche, que por sinal está em dia até 30 de abril, né, se não me engano, correto, secretário? Os repassos até 30 de abril, de todas as quatro creches estão conferidos, estão os repassos em ordem, e de 1º de maio para cá, com esse novo protocolo, eles vão elaborar uma nova prestação de conta e apresentar ao município, vai ser nessa sequência que será feita. Podemos encerrar? Muito obrigado a todos, mas antes de encerrar, vou aproveitar para dar uma ótima notícia para todos aqui, essa é de coração, temos hoje no município, você que gosta de Belo Horizonte, gosta do Calil lá, leva esses números para ele, tá? Nós temos aqui hoje, eu costumo dizer o seguinte, eu não olho o número de infectados, nós temos 325, mas o melhor de tudo, nós temos 291 curados, ou seja, temos só 26 pessoas, das quais apenas duas pessoas estão em leito de UTI, os demais todos estão aí se recuperando e estão em casa, isso é uma benção de Deus, é a presença de Deus nessa cidade, muito obrigado a todos. Obrigado a todos.